Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Veja o que temos hoje. Ministério da Educação prioriza a educação inclusiva no Conselho Coordenador de 2018. Associações de Pessoas com Deficiência discutem estratégias de divulgação da Convenção sobre Pessoas com Deficiência. Veja como Pessoas com Deficiência garantem seu sustento em bom ano. Acompanhe estas e outras matérias neste programa. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano destacou a educação inclusiva como uma das principais áreas no Conselho Coordenador de 2018. Com uma educação mais inclusiva, o Ministério espera proporcionar uma educação de qualidade, sobretudo para as crianças, sem olhar para a sua condição física. Por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade, foi o lema escolhido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para o Conselho Coordenador de 2018. Um evento que serveu para, dentre vários assuntos, analisar a inclusão de pessoas com deficiências no processo de ensino e aprendizagem. E nós, a nível também de provisão de materiais, este ano também fizemos aquisição de materiais para aprendizagem em braille, por exemplo, para potenciar as nossas escolas. E existe, de facto, uma estratégia para nós atendermos também alunos com necessidades de educação. Para nós, educação inclusiva de qualidade significa disponibilizar apoios pedagógicos especializados e adequados aos alunos para que eles possam aprender dentro das suas potencialidades. A inclusão da língua de sinais e braille é uma das prioridades para os próximos anos. Por exemplo, que no ensino secundário os alunos tenham o intérprete na sala de aulas. E que no ensino primário o professor que vai dar aulas a esses alunos com deficiência auditiva tenham que ele domine a língua de sinais. Se ele não domina, que tenha o intérprete. Então, a estratégia já prevê isso. Estamos preocupados com isso. Também lançamos o Plano Nacional de Leitura Escrita, que visa também mostrar à sociedade que matérias de competências de oralidade, cálculo, leitura escrita, não são apenas do professor e não são desenvolvidas apenas na sala de aula. Há que envolver também o Conselho de Escola, que são os pais encarregados de educação. Embora reconheça a necessidade de inclusão no ensino, o Ministério da Educação está ciente dos desafios da educação inclusiva. O desafio para a inclusão das crianças com necessidades educativas especiais decorrentes de deficiência é delicado, especial e precisa ser tratado com muito cuidado. Por isso, nós elaboramos uma estratégia para a educação inclusiva e desenvolvimento das crianças com deficiência, de forma que a gente possa direcionar os nossos serviços. O currículo de formação de professores, apesar de ser de um ano, já trata matérias também de educação inclusiva. De acordo com o Inspetor-Geral do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Abel Assis, citado pela Rádio Moçambique, o país tem mais de 87 mil alunos com necessidades educativas especiais, em diferentes níveis de subsistemas de educação. A inclusão social é um assunto delicado e precisa ser abordado com muito cuidado. Organizações da sociedade civil e associações de pessoas com deficiência refletem sobre estratégias de inclusão social. O evento serviu para buscar melhores formas de pressionar os órgãos decisores a tomarem em consideração as pessoas com deficiência na sua agenda. Associações de pessoas com deficiência juntaram-se para discutir formas de garantir que os órgãos decisores incluam a pessoa com deficiência na sua agenda. Uma das prioridades é a divulgação e massificação de informações sobre a Convenção das Pessoas com Deficiência. As pessoas com deficiência devem estar unidas e a focar procurar parceiro ONG para apoiar e chegar ao governo. O problema é quando o nosso governo aprova uma lei, não publica de uma forma abrangente. É feita para uma minoria. Assim torna-se difícil para nós porque não temos conhecimento. Entre os participantes esteve Alberto Vasques, coordenador de pesquisa no escritório da Relatória Especial das Nações Unidas. Ele partilhou a experiência do Peru sobre a elaboração e aprovação dos direitos das pessoas com deficiência. Penso que a primeira ação é estarem organizados e tentar ser um movimento para fazer lobby e advocacia sobre os direitos. A segunda ação é a estratégia de educação e continuação da implementação da Convenção. É uma experiência muito interessante, porque ele estava a falar até 2012, no Peru, que só tinha uma lei que só falava de três áreas na área da deficiência, que é a educação, saúde e emprego. E, partindo daí, depois da assinatura da Convenção, eles já passaram a trabalhar em outras áreas, quase todas as áreas. Estas associações acreditam ser possível melhorar a vida das pessoas com deficiência em Moçambique. Para tal, pedem maior envolvimento do governo. Se a experiência do Peru for bem capitalizada, pode ajudar-nos na implementação. Só que aí está o problema para o caso do nosso país. É que o governo não está comprometido com a área da deficiência. Moçambique ratificou em 2011 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É preciso garantir que as pessoas com deficiência sejam incluídas em todas as áreas da sociedade. Há mulheres que continuam a dar parto fora da maternidade. A falta de condições financeiras e a distância de casa ao hospital são apontadas como as principais causas. Continuam a registrar-se casos de gestantes que dão parto fora da maternidade no país. A distância de casa ao hospital é apontada como uma das principais causas. Quando ela estava grávida, começou a sentir dores de parto. Não tínhamos transporte para ir ao hospital, porque é muito distante. E ela acabou dando parto aqui em casa. Agora o bebê tem três meses. Sem noção dos riscos que coria, FIVA conta como foi o parto fora da maternidade. Dei parto em casa, cortei o umbigo, levaram-me ao hospital. Para consumar o parto, o casal diz que teve apoio de pessoas próximas. Tivemos a ajuda da minha mãe, que chamou alguns vizinhos. O parto fora da maternidade põe em risco a vida da gestante e do bebê, tal como explica a médica Inês. Se o caso ainda for mais complicado, há condições de fazer uma transferência rápida, fazer uma referência para um hospital maior, onde vai ter todos os cuidados necessários para que mãe e filho saiam com saúde e com um parto bem seguro, sem trazer consequências futuras. Com esta matéria, vamos ao intervalo. Até já! A TV Sur deu o primeiro canal de televisão, inclusive de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Sudo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais, apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámonos as outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores, nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe, queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, falamos sobre a necessidade de uma educação mais inclusiva. Noticiamos também a preocupação de organizações de pessoas com deficiência em divulgar a convenção sobre a pessoa com deficiência. Na beira, a Young Africa e a Light for the World sensibilizam a comunidade sobre os cuidados que se deve ter com pessoas com epilepsia, sobretudo em casos de crise. Veja esta peça. 20 pessoas com deficiência foram capacitadas pela Light for the World sobre cuidados básicos a ter com pessoas que sofrem de epilepsia. A finalidade da capacitação é garantir que os pacientes não sejam discriminados na sociedade. A formação tem como objetivo potenciar pessoas dentro da academia em África em matéria de comunidade de pessoas com deficiência, principalmente apoiar pessoas em casos de crise. Também falamos em direitos humanos, principalmente de conversar a pessoa com deficiência. E a comunidade em si, afinal de contas, nós não podemos desprezar a ninguém, somente quando olhamos uma pessoa com deficiência, achando que não tem capacidade de fazer alguma coisa. E também temos que passar e definir essa informação com os outros. O acesso à educação inclusiva também mereceu atenção nesta capacitação. A lei para o nome de nós da Universidade da Educação Inclusiva que visa potenciar as pessoas como fazer com que as pessoas com deficiência o acesso à educação inclusiva. A Light for the Old é uma organização internacional que trabalha em prol de uma sociedade inclusiva. Em Moçambique, a epilepsia é tida como doença da lua e chega a ser associada ao obscurantismo. Vamos ao desporto. 14 contentores de equipamento desportivo diverso pertencente à Federação Moçambicana de Futebol vai a leilão. Em causa está a falta de dinheiro para pagar os direitos aduaneiros. Diverso material desportivo pertencente à Federação Moçambicana de Futebol está em leilão devido à falta de dinheiro para pagar as taxas aduaneiras. Trata-se de 14 contentores de equipamento oferecido pela CAF em 2014. Minha capacidade para pagar esses emolumentos aduaneiros foi contactar os órgãos competentes desde as alfândegas via Ministério dos Desportos para devido à isenção. E naturalmente que este processo é um processo não de um dia para o outro levou o seu tempo e a dada altura nós recebemos uma comunicação do indiferimento do pedido de exceção. Significa que a Federação tinha que pagar as imposições aduaneiras nas tarifas que foram impostas. e reconhecemos que até hoje são valores que a Federação não os tem. Os anos foram passando fomos tentando várias formas não conseguimos e esta não é a primeira vez garantimos que aqueles materiais vão a esta pública. Em alguns momentos nós pedimos o cancelamento desta pública foi aceito enquanto tentávamos a alternativa de financiamento não conseguimos o que conseguimos até aqui foi retirar os contentores que continham apenas a própria relva ao Sintec. Este material foi doado no âmbito do melhoramento dos campos nacionais com destaque para a Academia Marco Luna em Namaacha que está sob a gestão da FMF. O atreçamento dos espaços desportivos que temos no país e especificamente a Academia Mário Esteve Coluna que está sob gestão da Federação do Sambucano de Futebol houve um projeto de instalar-se num dos campos a relva sintética que é para a formação o desenvolvimento técnico dos miúdos que se encontravam na Academia. e este projeto foi acasalado entre o CAF e a FIFA. Entre os materiais luluado destaca-se borachas, cola e balizas. E assim a Federação Moçambicana de Futebol perde o material oferecido pela CAF para o melhoramento de infraestruturas desportivas. Com esta triste notícia envolvendo a Federação Moçambicana de Futebol vamos a mais um intervalo. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala um mecanismo que facilita o contato entre os anunciantes e as rádios comunitárias beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção são necessários três passos. Primeiro passo inserir a data de início e fim duração de spot e o número de inserções. Segundo passo escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo inserir o nome do spot a frequência de transmissão upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala Criando Ligações Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Mídia Inclusiva Estamos no terceiro e último bloco do seu programa favorito. No segundo bloco falamos da Federação Moçambicana de Futebol que vai perder o equipamento doado pela CAF. Tudo por falta de dinheiro para garantir os direitos a doaneiros. Agora vamos saber um pouco sobre como uma associação de pessoas com deficiência garante o sustento dos seus membros. Veja na rubrica Mais Vida que atividades a ADEMO desenvolve para gerar lucro. Nada para nós sem nós. Este é o lema que pessoas com deficiência têm usado para exercer atividades que sejam o sustento do seu dia a dia. Hoje estamos no município de Boan na província de Maputo para de perto conhecer os trabalhos desta agremiação que faz várias atividades. Vamos conversar com o mentor que ajudou os membros da associação neste caso da ADEMO. Como é que começou essa iniciativa de ajudar as pessoas com deficiência? A iniciativa surgiu através de várias experiências na área da pintura que culminou com a presente inovação. A inovação eu tive que transformar a inovação em um produto que podemos comercializar. Neste caso sendo uma inovação que vem dentro de mim achei necessidade de formar as pessoas. Quer dizer é um trabalho que a única pessoa que deve fornecer esse trabalho sou eu. Então não ficava bem eu todo o trabalho estar dentro de mim. Então eu pensei é um trabalho que sempre fazia sentado. Sempre que eu fazia fazia sentado eu pensei mas por que não ensinar uma pessoa com deficiência? Não só foi ensinar foi também adaptar esse trabalho a pessoa com deficiência. e a ideia é fazer réplica dessa atividade ao nível nacional. Andamos a exibizar outros deficientes que estavam ficando em casa para vir a gente se juntar aqui na associação para fazer essa atividade. Nós estamos a ver que essa atividade é boa para nós aqui no distrito é boa para os deficientes. Sim, sim. E com essa atividade consegue é rentável e consegue sobreviver com esse tipo de atividade para os associados neste caso? Sim, conseguimos sim. Estamos a vender sim. E o benefício é para os associados? Sim, que está nesta associação sim. Que somos seis pessoas. Vamos conversar com Raul Saíd que ele é secretário da DEMO. Raul, estamos aqui nesta fase neste momento o que está a acontecer aí? Aqui estamos numa fase inicial do vase nós compramos o vase depois pusemos a própria massa essa é a primeira parte da massa que pusemos depois começamos a lixar lixamos para tirar essas camadas ficar lisa depois em procedente pusemos mais outra tinta para ajustar depois pusemos já a tinta vem a massa depois vem a tinta depois da tinta pintamos todo quase o vaso depois pusemos o coiso o verniz de verniz depois embutimos alguns paus aí mas já lixados pintados também vernizados também para ornamentar o vaso verifica só que o vaso que estava a limar Raul está desta forma esta é uma outra fase está na fase da pintura este vaso vai ficar bonito veja só também um outro vaso que está a ser trabalhado que depois daí vai ser comercializado depois está pronto esse vaso quanto aqui mais ou menos esse vaso aqui sim tão grande nós fizemos por 1200 e a comercialização é feita aqui mesmo a nível do município ou tem tido outros entrecâmbios ou a venda a nível da cidade e outros distritos aqui na provisão de Maputo por enquanto temos vendido aqui mesmo no distrito a ideia é de alastrar mais o negócio temos que vender nas fronteiras por exemplo podemos ir à fronteira da África do Sul e fronteira da Suazilândia e outros cantos e para quem está nos acompanhando neste momento e que esteja aqui em Boane uma pessoa com deficiência como é que pode chegar e como pode também se beneficiar dessa formação? é aproximar da associação porque andamos a fazer a divulgação aí nos bairros com os chefes de quarteirões a nos seguir na associação de Ademir de Boane temos um pequeno artesanato de benefício de vaso são produtos fantásticos produtos com valor as imagens falam por si para si que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado nós voltamos daqui a 7 dias até lá boa iniciativa outras associações deviam seguir este exemplo está na hora da aula de língua de sinais conheça os sinais para identificar os materiais de construção olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique saiba dizer os materiais de construção bloco cimento cimento janela janela porta porta pode dizer sozinho bloco cimento janela porta bloco cimento janela porta bloco cimento janela porta não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo faça um like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do Youtube muito obrigada pela audiência e até daqui a 7 dias tchau 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 tchau